A novinha aqui do baile E aí Felipe Moraes, solta a buraba pra nós de boba A novinha aqui A novinha aqui do baile Todas elas são satecas Tudo com calha de anjo Com pegada de nozela Mas dentro do meu barraco Ela solta a pereleca E não trepa, 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 trepa Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Eu vou sentar de perna aberta Rebolar com a xereca Vou de quatro no caralho Eu vou se me aborra Bota, bota, bota aqui Bota, 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 bota Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota Bota, 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 bota aqui Gosta tudo em mim Gosta tudo em mim